Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir que o eniano versus chebói e a gaúcha Marley Willer são os campeões da Maratona Internacional de Porto Alegre. A nossa entrevista do dia será com a grande campeã Marley e tem ainda o brasileirão de futebol feminino. Entra nas rodadas decisivas. Bom dia! Muito bem! Começamos o TVA Esportes o primeiro da semana e muito bem falando sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre, uma prova cheia de histórias, emoção e a vitória de um queniano e de uma paranaense que se considera gaúcha. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da Lívia Guilhermano. Foram tantos treinos, meses de preparação, dias de expectativa, até que finalmente chegou o grande momento. Minutos antes da largada, o Eberton de Minas Gerais se aquecia com esperança de melhorar o desempenho. Estou desde janeiro preparando para a prova aí. Sou lá do interior de Minas Gerais. Graças a Deus, hoje estou aqui presente. Vamos ver o que vai dar, né? Três, dois, um, valeu! Cinco minutos antes das sete horas da manhã foi dada a largada da categoria especial. Os corredores com deficiência visual iniciaram a prova ao som de aplausos do público. O nascer do sol criou o cenário ideal para o momento mais esperado. Às sete em ponto, atletas de elite e amadores deram início ao percurso de 42 quilômetros e 195 metros. Pela primeira vez, a maratona concedeu 30 mil reais para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo e 10 mil para o terceiro, tanto na categoria masculina quanto na feminina. O triplo da premiação do ano passado ainda não é o meu ideal, vamos falar assim. Eu sempre quero que a premiação seja a melhor para que venham os melhores correr aqui. O trajeto incluiu ruas e avenidas do Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus e Orla do Guaíba. A prova reuniu mais de 5.100 participantes de 16 países. Com duas horas e 15 minutos de prova, vem chegando o primeiro colocado. Vestos Cheboi, do Quênia, é o grande campeão da maratona internacional de Porto Alegre. Em entrevista à nossa equipe, Vestos Cheboi disse estar muito feliz. Agradeceu ao técnico, aos patrocinadores e ao povo brasileiro. A disputa feminina foi marcada por muita emoção. A gaúcha de Morro Reuter, Marley Willers, ultrapassou a queniana Vivian Kiplegar na reta final. Chegou em primeiro lugar com 2 horas 40 minutos e 59 segundos de prova. Um resultado muito comemorado. Foi grandioso. Muito difícil hoje conter emoção, né? É a minha cidade, é meu chão, é minha terra, é minha gente. É muito orgulho, com certeza. Estou muito feliz, agradeço a Deus, patrocinadores, amigos, a família. A essa galera aí, quem quiser saber quem sou, olha a farol, céu azul. A Marley é maravilhosa, a gente ama ela, uma mulher guerreira, que trabalha. Gaúcha, tem força! Marley, 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 Marley! A gente veio atrás de fazer um bom tempo, né? Ela vem treinando muito, se dedicando muito para fazer o melhor tempo da vida, né? E quis o destino que esse melhor tempo da vida fosse desse jeito, em casa, correndo num clima bom. Atletas do Quênia ficaram em segundo lugar, tanto no pódio feminino como no masculino. E o Brasil conquistou a terceira colocação nas duas categorias, com Jéssica Pereira e Gilmar Lopes. Maravilha, né? Pois é, a gente vai seguir falando aí, e com muito fôlego, porque a gente vai conversar agora com a grande campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre. Teve transmissão aqui, da TVE. Bom dia, Marley, muito obrigado. Está com o troféu aí do lado, né? Troféu Armindo Antônio Rosolim, parabéns! Opa! Sim, bom dia, emocionada aqui, revendo as imagens, né? Com certeza, foi um domingo muito especial, né? De muita emoção, de muita colheita, assim, do que a gente vem plantando aí em todo esse tempo de corrida. Ah, que maravilha! Marley, antes até vou te pedir licença, porque tem alguém que quer te passar um recado. A gente vai ouvir ao vivo agora, tá legal? Queria dar os parabéns, né, para a nossa super campeã, Marley. Acho que veio para coroar todo o esforço dela, toda a indicação, toda a luta diária em ter que treinar, trabalhar e conciliar com todas as outras atividades, né? Onde ela faz um trabalho diferenciado para chegar nessa melhor performance, né? Ela sabe o quanto a gente precisou modificar a programação, aumentar volume, o quanto que ela rodou, né? Esses praticamente 150 quilômetros de volume semanal e a gente vê que nessa hora valeu muito a pena, né? Chegar nesse momento com essa conquista em casa faz todo o trabalho valer a pena. Então, parabéns, Marley, força de brilhante e vamos por novos desafios agora. Maravilha, maravilha. Bom, é um baita recado, uma baita mensagem e fecha esse trabalho que vocês têm feito aí. Vocês têm, só, claro, só tem frutos a receber futuramente, né? Mas é um baita trabalho dessa dupla, tua e o Júlio, né, Marley? Sim, um abraço para o Júlio, com certeza tem muito do trabalho dele aí nessa conquista, não só dele também, como de todos os meus patrocinadores e apoiadores que acreditam nesse projeto, acreditam na Marley, no esporte, né? E, como ele disse, é muita dedicação, a gente se doou muito para tudo isso, não só eu, mas todas as pessoas envolvidas, né? As pessoas que torcem por mim, o Rio Grande do Sul inteiro, né? Foi muito bacana, assim, não paro de receber mensagens de carinho, então, acredito que era uma carência. Que a gente tinha de ter uma referência e, graças a Deus, eu estou sendo essa referência para muita gente, né? Legal, é uma das referências, justamente, até na entrega da premiação ali, a Geni, que também é uma referência na Maratona de Porto Alegre, foi também duas gerações, né? Tu, agora, nova referência também de várias atletas aqui, de várias atletas do Rio Grande do Sul e a Geni também que segue sendo e foi muita referência também no período dela, né? Isso também foi legal ali naquela troca de gerações, eu acho bacana, gente, foi uma imagem que a gente conseguiu captar também, que foi importante, né? Sim, com certeza, eu até agradeci muito a ela, porque se hoje a gente está aqui podendo representar e da forma que a gente está, é porque lá, muito tempo atrás, ela fez um começo, né? E desbravou tantas coisas aí, imagina, a Geni tem, ela comentou, 70 anos, né? Então, imagina, são a idade da minha mãe, praticamente, eu imagino o quanto elas batalharam e o quanto também elas se dedicaram para poder ocupar o espaço delas e deixar esse caminho de ser legado aí para a gente, que hoje eu faço para deixar para as próximas gerações. Então, foi um orgulho imenso, né? E é como ontem eu e ela comentamos, 15 anos que uma gaúcha não subia no pódio, então, mais de 30 anos que não se batia o recorde de gaúcho. Então, com certeza, foi um domingo mega especial para mim e para o atletismo, né, gaúcho, com certeza. Ah, que maravilha! Bom, eu queria que tu falasse justamente, rapidamente para a gente, assim, sobre a estratégia, no momento em que tu ultrapassaste a Kibla Gatia, né? Como é que foi justamente esse trabalho ali naquele momento, como é que foi o trabalho de trajetória e até mesmo para a vitória? Como é que foi a estratégia para conseguir essa vitória? Como é que vocês fizeram essa estratégia, tu e o Júlio? Na verdade, a gente, é como o Júlio disse, né, a gente redobrou os treinamentos aí, teve muita dedicação nos últimos 60 dias, né, muito intensivos em cima dessa prova. A gente sabia da superioridade das adversárias, né, teve a Keniana, a atleta da Argentina, o pessoal de Minas aí, o pessoal bem forte também, a gente sabe que é um grande desafio. E eu fui muito consciente, assim, do que eu queria fazer, claro que não foi muito propício para mim, algumas vezes eu treinei na Orla, então conhecia um pouco do percurso, né, mas em primeiro lugar, eu vou em todas as provas, eu sou muito consciente que primeiro eu preciso fazer o que eu treinei. Eu preciso me superar para poder pensar em uma estratégia de poder superar mais alguém, né, então eu fui no meu ritmo, dentro do meu ritmo, quando eu vi, assim, que a nossa distância não era muito longa, né, eu pensei, não, vou me manter para sentir como é que é a prova, porque 42 quilômetros, como diz o Eliud, né, é uma vida, então a gente sabe que tem muita coisa que acontece. Me mantive até o quarto quilômetro no ritmo da atleta da Argentina e fui me mantendo, fui me mantendo na prova, fui administrando e aí no quilômetro 30 eu percebi que a nossa diferença de distância foi reduzindo e eu vi que algumas duas ou três vezes no quilômetro 30 ela olhou para trás e a gente tem muito essa dos corredores, né, quando o atleta olha para trás é porque ele está cansado, ele está preocupado. E aí foi onde que eu me mantive no meu ritmo e aí eu vi que ela reduziu um pouco, eu acelerei um pouco e aí no 31 eu encostei bem nela, corri quase um quilômetro, assim, eu e ela passo a passo, porque aí eu fui sentir, né, porque a gente sabe da superioridade deles e aí eu pensei, vou sentir qual é realmente a estratégia dela, né, porque às vezes ela poderia avançar ou deixar eu passar e avançar. E aí eu me mantive um quilômetro mais ou menos até o 32, senti que ela não vinha, aí eu me mantive firme no meu ritmo, né, voltei ao meu ritmo ali, dei uma acelerada para passar com bastante confiança e aí fui me mantendo, porque aí no 32 tu tem que pensar que tu tem mais 10, né, e é sempre dizem, é nos últimos 10 que a maratona acontece, mas eu tinha muita consciência, eu estava muito bem, eu estava me sentindo super bem, encaixei bem na prova, então estava com a cabeça boa, estava muito focada e eu queria muito, muito, muito esse resultado. Eu queria muito bater o recorde gaúcho, que era 2 horas e 44 com 02, se eu não me engano, então esse era o meu objetivo e aí quando a gente vê que as coisas começam a acontecer e fluir e aí ali depois o quilômetro, quando faltavam 8 quilômetros, que aí a galera veio comigo, a torcida, as pessoas me apoiando, incentivando, a gente tira forças que nem imagina de onde tem, né. Maravilha, com certeza. Consegui manter um bom ritmo nos últimos 10 e deu tudo certo aí, a gente fechou a prova em 2 horas e 40 com 59, coroando essa prova aí com um tempo muito melhor do que eu podia imaginar que eu pudesse alcançar. Maravilha, e cantando o Teixeirinha ao final, totalmente plena, maravilha. Eu não podia deixar de cantar, né, com certeza. Legal. Eu sei quanto que o povo gaúcho estava esperando isso aí, o pessoal da corrida de rua aí que vem me apoiando, me incentivando, torcendo por mim, foi muito grandioso. E hoje eu sei que eu não faço só por mim, eu faço por eles também, pelo atleta amador, pela força do interior, pelo esporte, né, é muito legal a gente poder estar levantando essa bandeira aí e estar sendo referência. Bacana. Marlei Willers, vencedora da Maratona Internacional de Porto Alegre, parabéns mais uma vez, muito emocionante a gente poder narrar e presenciar essa história sendo feita aqui na TVE e também sendo feita aqui em Porto Alegre. E portos abertos aí para futuras conquistas, um grande abraço e parabéns mais uma vez, muito obrigado. Abraço, muito obrigado. Valeu. Muito bem, né, bom, a gente vai falar agora de mulheres vencedoras também, porque a gente vai falar de futebol feminino, pois é. A primeira fase do Brasileirão delas está na penúltima rodada, garantidas nas quartas de final, as coloradas venceram o Ceará no sábado. Já as grimistas ainda estão aí na luta pela classificação e daqui a pouco tem um duelo importante com o Palmeiras e a Fora de Casa. De olho no G8, a zona de classificação para as quartas de final, as tricolores encaram o forte time do Palmeiras, às três horas da tarde, no estádio Jaime Sintra, que fica na cidade de Jundiaí. Dá para conferir o duelo com as palmeirenses em canal fechado ou nas redes sociais das gurias gremistas. No momento, o Grêmio está na nona colocação e briga por um lugar nos mata-matas com São Paulo, Cruzeiro e Havaí Kinderman. Na última rodada, na próxima segunda-feira, o time treinado por Felipe Endres tem um confronto direto com as São Paulinas. Já as meninas coloradas bateram no sábado o Lanterninha Ceará por 2 a 1. A partida foi disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e o destaque vai para a exibição da uruguaia Belém Aquino. Foram dela os dois gols ao rirrubros, ambos anotados no primeiro tempo. Uma vitória mais para seguir trabalhando, para seguir melhorando. Foi um partido complicado, um jogo complicado. Mas, bueno, sacamos a vitória, que era importante, já classificada, para começar a trabalhar em Flamengo. Bom, a gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto